Música Bem-vindos ao programa Cidade Litoral. É já esta quinta-feira que tem início o quarto encontro da Música Coral da Póvoa de Varzim, organizado pela Associação Cultural Capela Marta, com o apoio da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. O evento foi apresentado no Salão Nobre dos Passos do Conselho e vai decorrer na Cidade da Póvoa até 3 de dezembro. A apresentação do programa oficial contou com a presença do Vereador da Cultura da Autarquia, Luís Diamantino, e o Diretor Artístico da Capela Marta, Tiago Pereira. Também na mesa estiveram Tomás Pontes, Presidente da Associação e o Presidente da Assembleia Geral da Coletividade, Abel Magalhães. Este quarto encontro passa a ser internacional. Vão ser 19 agrupamentos corais, 2 vêm de Espanha, num total de 900 vozes, espalhadas por 7 concertos, a realizar em 10 locais da Póvoa de Varzim. Era um passo necessário, mas acima de tudo, quando nós fazemos este tipo de encontros, e como disse, os 4 pilares essenciais, a Capela Marta conhece-os bem, e nunca poderíamos fazer uma coisa maior que as nossas possibilidades. Neste momento, nós temos condições e possibilidades de poder trazer dois grupos, neste caso, internacionais, o que nos fortalece em termos de encontro e, acima de tudo, de grupo coral como é a Capela Marta, mas o facto de ser internacional é, como disse, é um passo que já estávamos à espera, já desde a segunda edição, que temos até coros de todo o mundo a autoconvidarem-se para vir cá, disponibilizarem-se para participar, só que às vezes o mais difícil é o alojamento desses grupos. Neste momento, temos conforto, através também dos nossos patrocinadores, que foram alguns aqui e que nós temos muito a agradecer aqui no Conselho da Póvoa de Varzim e também Vila do Conde, que nos dão esse conforto para podermos receber esses grupos corais e fazer uma edição, sim, internacional, que estamos muito contentes com isso. No fundo, como disse há pouco, o encontro de música coral prima sempre pelas suas novidades, mostrando a música coral numa abertente sempre mais alargada. Nós teremos como novidades agrupamentos que estão cá pela primeira vez, que são alguns, temos também uma tertúlia para aquelas pessoas que gostam de coros conhecerem o lado dos maestros por trás daquela apresentação, daquela formalidade, também contactar com diretores musicais para os conhecer no seu dia-a-dia, também o que os move acima de tudo e o que move os grupos que eles dirigem. Além da noite de cinema, que foi a novidade do ano passado, nós continuamos a ter essa parceria com o Cine Club Octopus, que é uma das valências, digamos, da Capela Marta, que a Capela Marta quer fazer com que o encontro de música coral não seja da Capela Marta, simplesmente, seja dos nossos parceiros todos, que são muitos, são muitas associações na polva que colaboram connosco, ou seja, nós sentimos que isto é de todos. É isso que nos faz mover com esse respeito mútuo por todos, o trabalho em grupo é o que nos faz chegar aqui até hoje. A outra novidade também que temos são as exposições. Já era tempo da Capela Marta fazer uma exposição que mostrasse a sua importância no Conselho da Pó de Barzinha ao longo destes últimos anos e também a nível nacional. Para quem, como eu, que tenho 29 anos, conhece a Capela Marta há pouco tempo, há sensibilmente pouco tempo com a história que a Capela Marta tem, é muito bom ver que este grupo teve uma importância muito forte na cidade da Pó de Barzinha e que hoje em dia essa importância voltou ao de cima, com a ligação institucional, o facto de Capela Marta ser cada vez mais procurada pelas instituições da Pó de Barzinha, por exemplo, para cantarinos, simplesmente acho que essa formalidade, essa ligação, o coro conseguiu ter e este encontro é uma via também para que, através dessas exposições, como estava a dizer, a Pó de Barzinha conheça a história do coro que está a organizar isto e também a segunda exposição ligada aos encontros de música coral serve como um apoio das pessoas que vêm à Pó de Barzinha. Vão passar pelo posto de turismo, porque nós temos esses dados que há muita gente que procura o posto de turismo para ir buscar mapas, itinerárias culturais, informações mais detalhadas sobre o nosso concelho e ao ir lá pedir essas informações vão-se deparar com uma exposição sobre o encontro de música coral, qual a melhor maneira de eles ficarem a conhecer o encontro de música coral. Será a base de fotografia e de documentos, portanto, temos revistas da Capela Marta onde temos testemunhos de várias pessoas, mesmo fora da Póvoa, temos esse espólio que será apresentado para as pessoas verem realmente o que era a Capela Marta e a qualidade que a Capela Marta tinha, que para mim hoje está melhor. Quarto encontro de música coral da Póvoa de Barzinha, organizado pela Associação Cultural Capela Marta. Até 3 de dezembro, 900 vozes vão passar pela cidade da Póvoa. Foi o Cidade Litoral, voltaremos em breve à sua companhia na Norte Litoral TV. Música 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 Música